Estamos aqui ao lado do Rodolfo Gonçalves, que no dia 2 de dezembro vai estar trazendo o grande cantor, no momento do Brasil, Gustavo Lima, grande atração musical aqui para a cidade de Cacoal. Inclusive ele está aqui na prefeitura, que está aí recebendo em mãos aqui a documentação, porque vai ser utilizada uma praça pública e veio aqui pegar exatamente essa liberação. É isso, Rodolfo? Isso mesmo, é um evento do Fernando Galinari, que está trazendo o Gustavo Lima, com a organização e direção de Rodolfo Gonçalves. Acabamos de protocolar aqui na prefeitura, tudo certo para o espaço Beira Rio, que vai ser pago para utilizar. Também vai ser doada 300 cestas básicas para o Natal Solidário, o Fernando Galinari vai estar doando 300 cestas básicas para o Natal Solidário. E também 50% do estacionamento vai para o abrigo Pingo de Gente. Ou seja, além de vocês trazerem aqui uma grande atração musical para a Cacoal, vocês vão estar também ajudando entidades com relação à cesta básica. Ou seja, é um trabalho, além de lazer, ajuda também, né? Com certeza. O trabalho social que tem que ser feito, né? Em cima desse grandioso evento que acontece dia 2, agora de dezembro, você não pode perder, no Espaço Beira Rio, o show do Gustavo Lima, que hoje é considerado um dos maiores shows do Brasil. E ele vai estar aqui em Cacoal, dia 2 de dezembro, você não pode perder. O show está chegando, nós já estamos hoje, dia 19 de novembro, e estamos aí às portas desse grande evento. Como é que você tem sentido, como é que está a expectativa desse grande evento, a receptividade do público aqui em Cacoal? A expectativa é muito grande, além de Cacoal, região que está vindo, comparecendo nessa grande noite, né? Realmente, assim, as vendas estão a mil aí, algumas áreas já esgotaram, então corra já, adquira, que se você não adquiriu o seu ingresso ainda, corra já, adquira o seu ingresso, que ainda restam poucas unidades, então ainda dá tempo. Então, conversamos com o Rodolfo Gonçalves, ele está promovendo esse grande evento, que é a vinda do Gustavo Lima aqui para Cacoal no dia 2 de dezembro. O embaixador vai estar se apresentando nessa região aqui, e, além de toda essa grande atração, também ajudando aí na parte social. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix para o jornalismo da TV Suruí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho